E aí galera, beleza? Tamo aqui no Marilha, esse aqui é o Alan Origa, do canal Alan Origa, positivo, né? E ele tá nessa moriçoca turbinada aqui, ó, ele carrega um milho, não é? É um mendoim, né? É um mendoim, né? Então, gente, pois é, segue o canal dele lá, ó, ele me deu, abre aí pra nós, ó, né? Não, não liga, ó, é meio simples aí galera, tá enrolado galera, aí ó, tá bom? Inscreve no canal dele lá, porque é gente fina, é gente da gente, precisa igual nós, tá ali ó, como é que é o nome dele lá? É o Bola, rapazinho, ele acabou de inscrever no canal também, o Luquinha lá atrás lá, o Luquinha, e o que atrai é o Fer, lava rápido, ó Fer, ó Fer, ele dá um salve aqui no vídeo, não, mano, Não precisa ter vergonha não, mano, vem cá, mano, vem contar a morte da bezerra, vem cá Ah não, precisa ter vergonha não, e na gagueja também Então, gente, aí nós estamos aqui no Marilho, carreguei uma carga lá no Curitiba, e nós vamos lá pra Conceição dos Alagoas Esse menino é gente boa viu, não, estamos dormindo, ele é gente boa, né não? É gente boa, é gente boa E aí, agora paramos aqui, estamos aqui numa Marilha parada, esperando uns negócios aí que aconteceu, mas dá tudo certo Aí eu vim ver o Xolini É, aí eu liguei pra ele e falei, vem cá, nós fazemos um grupo ali dos Youtubers, aí ele falou, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, positivo É, daí eu não tinha conhecido o Xolini pessoalmente, né, eu começava direto, o Xolini mandava umas palhaçadas lá de alto Chama, chama, chama na grande papai Falei, mandar pros outros, daí eu falei, um dia eu quero encontrar ele, mas graças a Deus deu certo, né E agora se inscreva no canal dele aí também, galera, esse vídeo ele vai mandar pra mim, porque meu celular tá com a memória cheia E depois eu vou explicar porque que eu parei um pouco do vídeo também, porque tem um problema aqui, tava conversando com o Xolini aqui Mas graças a Deus, Deus é bom, né, já tá... Deus é mais, Deus é mais E sem Deus a gente tem nada, galera, tá? Não, não é não, viu gente, tem Deus na frente em tudo Sempre, galera, sempre Deus na frente, é É, é isso aí E não pode parar, galera, tem que trabalhar, não pode desistir não, tá? E esse caminhãozinho seu aí, você puxa o que com ele? Eu puxava, eu tava com o caminhãozinho aí, e esse caminhão aqui... Você põe uma gaiola nele? É, põe a gaiola Ele era meu, né? Ahn Eu peguei ele faz um mês, um mês de pouquinho Só que daí o cara bateu, né, mas foi, eu comprei ele de volta, né Aham Aí... Quanto que vale um caminhão desse? Ah, hoje eu subi de preço Hoje eu sei, assim, esse tá pedindo Não, não de sujeito ali, né, só que você gosta de fazer, né Mas é um caminhão arrumado, um cacadinho, um cacadinho, um cacadinho, um cacadinho, um cacadinho, um cacadinho Ficou 11,13? Você vê qual, 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 qual é o valor? Não, eu fico bem por fora, porque a gente fica, não pensa em trocar e vender e comprar Fica 50,50 50 é quanto? Olha, você vê É, fica o caro, né? É Pois é, gente, olha aí, ó O caminhãozinho dele é massa É, tem que ficar ajeitado agora Não, mas é um caminhãozinho bom pra ele trabalhar, isso aí, é... Isso aí, é detalhe do que eu não tô trabalhando, né Ele era assim, ó, inteiro Ah, você tá doido, originalzão, né Aí o cara voltou Aí bateu nele Você tá doido Pois é, galera Aí nós estamos aqui Vamos olhar o caminhão dele por dentro e depois eu vou mostrar o meu ali pra ele Mostra o meu Aí, galera, ó Aí, ó Não sei se que não viu, ó O 33zinho, arrumadinho, originalzinho por dentro, cara, ó Coisa mais linda do caminhão Sério mesmo Arrumadinho por dentro Aí, hoje eu vim aqui conhecer ele também E já vou aproveitar e falar com o Fer pra dar uma lavada Vai dar uma arrumada, né O Cholinho meu ali chegou a assustar agora Não, velho Eu vou te mostrar o meu Vai aqui, ó Vem cá, você vê Já que você é chato Eu não gosto aqui não, Sério Vai aqui, ó Isso aqui, ó Aí, ó Isso, né Tá limpinho, ó Tá vendo que ele tá sem a chave? Não, mas isso aí é coisa que quebrou, né Não, é Isso aqui eu tava dentro do Rio Amazonas, lá na balsa Eu fui tomar banho com o balde da água lá Aí Você molhou ali? Não, molhei não A minha chave original do caminhão caiu dentro do Rio Amazonas É nada Conseguiu fazer isso aí? Consegui fazer isso aí Porque o caminhão ficou trancado Meu irmão foi lá, quebrou a porta lá de lá pra nós entrar Aí arrancou a trava Tô sem chave aí Tô partida nele direto Mas acontece É, fazer o que? É, não, acontece Era pra me ter arrumado já tem um mês Já Mas tá limpinho, ó Não Só do lado, você vê, né Tá limpinho, mas não é assim, não É, ó Vai subir no caminhão de homicé, né Ah, bagunçado, mano Você só bagunçado demais Pensa uma bagunçada aí Marrado de esponjinha Toda hora aí Vê se você tá doido Terminando o vídeo por aqui Já vou deixar nele aqui Aí foi um prazerão ver você aqui Eu conheci você de corpo presente Bigodeamento Aí tava botando reparo na moriçoca dele Originalzinha demais Claro Tá achando defeito Isso aqui tem um Isso aqui é coisa de caminhão que trabalha Né Pô, meu lá, tá quebrado É umas coisas que não tem jeito, né É coisa de caminhão que trabalha Mas assim Na soma o resto é só pau E chinelo E agora só arrumar uma mecânica e fora Mecânica é filé agora Não, tá filé, né Filé, né Vou ganhar no ovo, zero Aí sim, é o que mais importa O que mais importa é a mecânica Quer falar alguma coisa no canal? Vem cá falar um oi pra nós Vem cá Vem cá Vem cá, cheguei Cheguei Vem cá Você gosta de caminhão? Então fala pra nós aí Qual que é o seu nome? É o Claudio? Claudião Ah, Claudião, velho Aí você gosta de qual tipo de caminhão, Claudio? Todos Aí sim É gosta de caminhão mesmo Quantos anos você tem? Oito Valeu, Claudião Prazerão, viu Pode vir lá no canal que vai estar lá Hoje ainda, se Deus quiser Ô, prazerão ver você Tudo de bom Deus abençoe você e sua família Prazer é meu Nós vamos falando no WhatsApp Já vê seu Instagram também Você tem Instagram? Tem, tem Instagram Também tem o meu é lá, Origa Isso aí, ó Vai no Instagram dele Segue lá, gente Tem a página É, ué A fala no Facebook Facebook também tem Pronto Vai lá, gente Segue lá Um abraço pra todo mundo Deus abençoe Valeu Tudo de bom Tchau Tchau Com Deus, é com Deus Tá, vai lá, vamos ver A linha morta de ré, hein, galera Vamos ver, galera Ele vai mortar de ré, ó Aí, galera Ó, aí sim, hein Aí sim, hein Aí é cor, hein Tá, vai lá Tá, vai lá Tá, vai lá Se inscrevam no canal, galerinha E ative as notificações para não perder nenhum vídeo